Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vim falar pra vocês de como foi a minha gestação com o hipotiroidismo. Quando eu ainda estava grávida, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto e muitas pessoas foram lá no direct do meu Instagram me perguntar um pouco mais sobre isso, de como foi a gestação, se correu tudo bem, se minha filha nasceu bem. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês de exatamente como foi, tá? Antes de eu engravidar, eu ouvi sim de pessoas que eu ia ter uma gravidez de risco ou que eu não ia conseguir engravidar por conta do hipotiroidismo. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem nervosa, né? Fiquei chateada e preocupada, né? Achando que realmente seria algo complicado pra mim. Mas nada melhor do que conversar com um especialista da área, né? Que no caso é um endocrinologista e foi o que eu fiz. Como eu já fazia, né? Eu já tinha hipotiroidismo antes de engravidar. Eu tratava o meu hipotiroidismo há mais ou menos uns 10 anos. Tomava remédio todos os dias certinho. Fazia meus exames a cada 6 meses. Então eu decidi, quando eu realmente decidi engravidar, eu decidi conversar com o meu médico. E ele me disse, olha Sheila, você não vai conseguir engravidar se você não estiver tratando da sua tireoide. Se você não estiver tomando sua medicação corretamente. Se os seus hormônios não estiverem no nível correto. Agora, se você estiver igual você está fazendo no momento. Tratando, tomando seu remédio certinho, fazendo o controle. Você vai ter uma gestação tranquila. Tudo bem, isso acabou que me acalmando um pouco, né? Mas, não contente ainda, não muito confiante em que eu fiz. Fui procurar uma segunda opinião. Passei com outro médico. E o segundo médico, gente, falou exatamente a mesma coisa. Se você não estiver com a sua tireoide controlada, se você não tratar. Aí sim você pode correr risco de ter um aborto espontâneo. Do seu bebê ele não desenvolver. Ou até mesmo de você não conseguir engravidar. Ter dificuldade de conseguir engravidar, tá? Passei com a minha ginecologista. Ela me disse exatamente a mesma coisa. Então, assim, não dê ouvidos para as pessoas, o que as pessoas falam, tá? As pessoas falam o que elas acham, né? Então, converse com o seu médico. Se possível, eu sei que infelizmente nem todo mundo tem acesso, né? A passar com um especialista. Mas se possível, passe com um endocrinologista. Ele vai saber te orientar exatamente. Ele vai saber tirar todas as suas dúvidas. No meu caso, eu levei sete meses para engravidar, tá? Não fiz nenhum tipo de tratamento. Mas eu acredito que no meu caso a ansiedade acabou atrapalhando um pouco. Eu sou muito ansiosa. Meu esposo também é muito ansioso. E no meio das nossas tentativas, né? De tentar engravidar, a gente passou por uma mudança pessoal também na nossa vida. E levou aí alguns meses para concretizar, né? Para finalizar essa mudança. E exatamente há um mês depois que essa mudança se concretizou, deu tudo certo. Eu e meu esposo descobrimos, né? Que estávamos grávidos. Então, eu acredito que sim. Eu levei sete meses por conta da ansiedade que acabou atrapalhando aí um pouco, né? Mas não fiz nenhum tipo de tratamento. A minha gestação foi super tranquila. Não tive nenhum problema, nenhum outro problema de saúde, né? O meu parto foi... Preciso fazer um parto de cesárea, tá? Tentamos sim um parto natural, mas chegou aí até 8 centímetros de dilatação. Depois não desenvolveu mais. E como já tinha aí dado tempo, né? Tempo máximo aí de tentativa de um parto natural. Partimos, então, para a cesariana, tá, gente? Mas correu tudo bem. Minha filha hoje é muito saudável, graças a Deus. O desenvolvimento dela está super normal. Então, se você aí tem hipotiroidismo e está aqui preocupada, achando que não vai conseguir engravidar, ou que sua gravidez vai ser de risco, ou que o seu bebê pode nascer com alguma má formação, isso só vai acontecer se a sua tireoide, se o seu hipotiroidismo não estiver sendo tratado, tá? Se você estiver fazendo acompanhamento com o seu médico, se você estiver tomando o seu remedinho ali todos os dias, não tem por que isso acontecer, tá? Você vai ter uma gestação normal e saudável como de qualquer outra mulher, tá? E isso se você não tiver nenhum outro tipo, é nenhum outro problema de saúde, tá? Estou falando aqui do hipotiroidismo, tá bom? Quanto ao hipotiroidismo, se ele for tratado, você vai conseguir sim engravidar, como qualquer outra mulher saudável, e vai ter uma gestação tranquila, tá? Ah, e a minha filha nasceu de 39 semanas e 6 dias, tá bom, gente? Se faltou alguma informação aqui, se vocês quiserem saber de algo mais, é só deixar aqui nos comentários, tá? E é isso, espero ter acalmado aí o coração de vocês, enfim, gente, é isso, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, qualquer coisa então, só me perguntar aqui embaixo nos comentários, pra quem não me segue lá no Instagram, é arroba Sheila Mesaros, é exatamente o mesmo nome aqui do canal, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.